Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje, resumidamente, de forma bem rápida, nós iremos estar desbloqueando o nosso cartão Tom Para quem não sabe, o cartão Tom faz parte da rede de maquininhas de cartão de crédito Stone Um cartão que tem as melhores taxas do Brasil e também os melhores benefícios E hoje eu vou te mostrar como fazer o desbloqueio desse cartão através do seu aplicativo Tom Que você pode estar baixando aí na Play Store e instalando no seu smartphone, ok? E nos próximos vídeos, irei mostrar para você a maquininha Tom Uma maquininha bem moderna, um design bem inovador, que vem com a tecnologia NFC Vou te mostrar também o cartão da conta, um cartãozinho bem moderno, que vem com a bandeira Mastercard E tem a tecnologia NFC, que é a tecnologia por aproximação Que não é mais nenhuma novidade, né galera? Você já conhece um pouco sobre essa tecnologia, ok? Mas sem muita enrolação, roda a vinheta e vamos aqui para o nosso vídeo Bom pessoal, o primeiro passo é você estar com o seu cartão em mãos, né? E em seguida você abrir o aplicativo aí, a da Tom, ok? E aqui no layout da tela inicial você vai encontrar algumas opções E descendo um pouco mais, você vai encontrar a opção meu cartão E aí você vai dar um toque nessa opção E já aproveita para se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o like e compartilhar esse vídeo E na próxima página vai abrir o seguinte Comece a usar o cartão do Tom Ative seu cartão pré-pago Tom Caso ainda não tenha, é só pedir um É nesse caso, o nosso já chegou, né? Recentemente E agora eu vou estar vindo aqui na opção ativar meu cartão Se por um acaso você ainda não tiver com seu cartão em mãos, né? Você pode vir aqui, ó, no finalzinho Clicar na opção pedir cartão E é muito fácil, pessoal, para estar fazendo desbloqueio Aqui ele vai pedir para você digitar a sua senha do aplicativo Não é a senha do cartão, viu galera? É a mesma senha utilizada aí no seu aplicativo Tom Em seguida você vai adicionar os dados do cartão, né? O número do seu cartão e a validade do cartão Que vem aí no verso, ok? E logo após você clicar em continuar A próxima tela vai aparecer a seguinte mensagem Ativação solicitada Em alguns minutos, seu cartão estará ativo E aparecerá em meus cartões A senha do seu cartão será enviada por SMS Para o número do telefone cadastrado Assim que a ativação for concluída Olha aí pessoal, já chegou aqui para mim a senha, né? E em seguida você pode vir na opção entendi Beleza galera, como o cartão já foi validado aqui, né? Já chegou agora para mim a senha aqui por mensagem Bom pessoal, e é isso, né? Após você ter recebido a senha do seu cartão via SMS Ele já estará desbloqueado e pronto para ser utilizado na função débito ou crédito à vista, ok? Bom galera, essa é a forma simples de estar validando o seu cartão da Tom, né? Bem simples e rápida Espero ter te ajudado Se gostou já deixe seu like aqui nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça, quinta e domingo A partir das 19 horas Tem vídeos novos aqui no canal E aí